E aí galera do canal Desenerdizado, gente, eu sou o Lucas, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Desenerdizado. E o que acontece? Estou aqui com a redublagem de um vídeo antigo, gente, tá isso mesmo. Esse vídeo é um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal e nele eu ensinei como que você desbloqueia a aspiração queijo grelhado no The Sims 4. Resumindo aqui porque eu corri no vídeo, o que você tem que fazer? Cozinhar sanduíche de queijo grelhado e comer três porções seguidas, tá? Aí você vai desbloquear essa aspiração que, se não me engano, já tinha no The Sims 2 e, sei lá, gente, é uma aspiração diferente. Eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo o que acontece quando você desbloqueia ele então. Mas galera, já quero pedir ajuda de vocês a irem no like, deem uma olhada nos últimos vídeos de The Sims aqui no canal e até dos outros jogos também. Se você ainda não é um inscrito daqui, convido você a se inscrever, tá? E a curtir os vídeos, as lives que tem aqui, seja de gameplay, notícia. Claro que tem muita coisa, tem o The Sims 4, vida ecológica aí que a gente já tá vendo que vai vir em 2018, tá? Então vamos lá. Aqui eu coloquei ele pra pegar a porção. Só que ele tem que comer três vezes, tá? São três vezes, galera. Dei uma cortadinha ali, tá? E agora a gente vai ver o resultado que vai dar aqui nas porções que ele está comendo. Então, gente, coloca o seu sim, tá? Pra comer três vezes. E assim que ele terminar de comer a última vez, vai aparecer pra você o... ali na notificação aqui em cima, é... essa nova aspiração. É algo diferente, tá? Algo que você pode pegar e fazer aí. Desbloquear porque, gente, tem várias opções pra você fazer aqui no jogo, tá? E eu gostei muito dessa casa quando eu montei. Era uma casa de campo. A ideia era ser uma casa de campo, né, galera? Desbloqueou ali, olha. Parabéns, Emmanuel desbloqueou a aspiração oculta queijo grelhado. Ela pode ser encontrada junto com as outras aspirações de comida. Agora ele também pode executar uma nova interação social amigável. Conversar sobre sanduíche de queijo grelhado. Aí, vou mostrar o resto das coisas da aspiração ali, gente. Pera aí, tá? É... Aí o que acontece, então? Aqui a gente tá vendo a aspiração que ele tinha, que era a natureza. Vamos passar aqui para a comida e ali está, olha, queijo grelhado, tá? Temos três passos, né? É... Novato de Golda, eu acho que é assim que se fala, tá? Falar com três sim diferentes sobre sanduíche de queijo grelhado. Comer dez sanduíches de queijo grelhado. A segunda é especialista em cheddar. Gente, eu amareto essa aspiração porque eu amo o queijo. Comer dez sanduíches de queijo grelhado de qualidade excelente. Preparar três porções de sanduíche de queijo grelhado. Falar com cinco sim diferentes sobre sanduíche de queijo grelhado. E a terceira é maníaco por... Mo... Monster? Eu acho que é isso. Comer um sanduíche de queijo grelhado no espaço. Que louco. Preparar um sanduíche de queijo grelhado de qualidade excelente. Conversar com a dona morte sobre o sanduíche de queijo grelhado. Então você vai ter que torcer pra alguém morrer aí. Ou sei lá. Você encontrar com a dona morte e conversar com ela sobre o sanduíche de queijo grelhado. São umas ideias bem loucas assim. Nem imagina você ter essa aspiração na vida. Gente, esse era o layout antigo do fim dos vídeos aqui, tá? Tem... É... Eu vou deixar do jeito que tá o desafio creche do papai aparecendo aqui, tá? E aqui do outro lado, sei lá, vou colocar algum outro vídeo. Então dê uma olhada nos últimos vídeos do canal. Não deixe de se inscrever. Conto com vocês, tá? Quero ver vocês numa próxima. Tá bom, gente? Hoje pode ser que tenha live ainda. Quer dizer, eu não sei que dia que vai sair esse vídeo. Mas de qualquer modo vai ter live. Porque ele vai sair uma na quinta ou uma na sexta. Um beijo para todos. Vou ficando por aqui. Até mais, gente. Fui! E aí Obrigado.